Eu com um bistrô, eu mudei tudo, a trazer a obra de quase oito meses, mas a gente foi um sucesso, foi o restaurante francês, topo do Brasil, na época a gente fiz cap da vejinha, fiz cap da vejinha e tudo isso. Eu um dia estava lá na cozinha, cozinha dos tamanhos da mesa, lá, não exagero fazer essa cozinha, a gente fazia tudo, 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 puta trabalho maravilhoso que eu não consegui fazer hoje, eu não minto, disse as condições, a gente trabalhou muito com a equipe, não só eu, todo mundo. E um dia tem um cara que estava jantando com uma mulher, ele entrou na cozinha, ele pediu um Dom Perignon, dois menus de degustação, ele entrou na cozinha, ele falou para mim, Jacquin, eu pedi um Dom Perignon, pegue o Dom Perignon, bebe você, eu falei, eu pisei embora, porque eu estou com uma mulher que não é minha esposa e acabou de entrar minha cunhada. Eu falei, eu falei, tudo bem, Dom Perignon e eu bebo, não tem problema nenhum, falou, Jacquin, traz a conta, eu pago, eu vou sair para a saída do funcionário. Falei, a conta está tudo bem, mas não tem que sair de funcionário. Aonde é que você entrou, todo mundo sai e entra, tem só uma porta. Eu estava lá em um coridor, uma V4 de um lado e uma mesa de dois do outro lado, um em frente do outro. Um coridorzinho, todo mundo comparava esse restaurante a um trenzinho, um vagão. Entendi. Estava a cinquenta e pouco lugar, quatro e dois, tudo comprido, e a cozinha, o banho no fundo, e não tem que sair de funcionário, não tem que sair de sereno, não tem que pôr nenhuma. Eu, um salão em cima, ele falou, puta que parou, Jacquin está mentindo, está tirando, eu falei, não. Então o garçom trouxe o Dom Perignon, eu falei, a mulher falou, a menina já foi embora, eu falei de me esperar no sinalo, o cara safado pra caralho. Sim. Eu falei, meu amigo, você vai sair pela porta, vai atravessar o salão. Eu falei, não posso, minha cunhada falou, onde é que é sua cunhada? Ele falou, está essa mesa lá do lado, quando sai da cozinha, do lado direito, ela estava de costas para nós, a cunhada. Que sorte. É, eu falei, não tem solução. A gente tomou o Dom Perignon, ele estava me atrapalhando, porque o restaurante estava lotado, eu estava no fogão, também lugar no fogão, não sou um cozinheiro que canta as comandas. Eu falei, eu tenho a solução. Você vai pegar a roupa do garçom, você vai pegar a bandeja desse jeito, com duas coisas aí em cima, levinho, aí você vai sair desse jeito, virando o costo, do lado da sua cunhada. Você vai sair na rua, você tira a roupa do garçom, devolve, ele vai embora. Puta, se não dá certo, a única solução, se não você espera que a sua cunhada vai embora. Fica aqui sentado quietinho, mas a cozinha está quente pra caralho. E a mulher esperando ele no sinal, e ele de pau duro já. A mulher já resolveu isso, ela falou, ele não vai sair agora, não pode, acho que ela sabia que ele estava casado. Ele saiu de garçom. Saiu de garçom. Saiu de garçom. Pegou, saiu de garçom. Eu botei dois garçons junto com ele, um em frente, era para fazer o olhem-olhem, organizei isso. Eu não sei se o cara assiste isso. Eu não sei se o cara assiste isso.